Lembra que eu achei que vão gostar desse microfone? Pode começar a qualquer hora? Já está rodando? Em qualquer momento, vamos começar em qualquer momento. Bom, senhores, nós estamos inaugurando hoje essa mercearia, mercearia campista, dessa terra cheia de tradições. Pena que é uma mercearia tão modesta, né? Não sei se é verdade que houve dinheiro público aqui nesse empreendimento. O Fundecam está apoiando essa ideia. Ela está bancando parte da mercearia. Mas foi você que intermediou isso? Eu intermediei isso. Essa negociação? Eu trouxe os aportes internacionais e conseguimos uma verba de 4 milhões de reais. Você vê que Campos é uma terra generosa, né? Sempre recebendo bem os estrangeiros, inclusive os argentinos, né? E dando dinheiro para essas iniciativas sempre cheias de... Com uma vocação tão... Vai gerar tanto emprego, né? 4 empregos. Isso bem é típico do financiamento. E eu acho que é a única iniciativa da Regional sem a presença do Agbatista, né? É verdade. Esse aqui não é um botiquim X, não é? Não, esse aqui não. Esse aqui é um botiquim X. Seguramente... Com um botiquim X. É. Nós temos o que hoje para conversar aqui nesse secos e molhados dessa mercearia aqui? Você tem algum assunto? Enquanto não chega algum freguês, né? Esperando... Passa crise. ...se conseguimos vender alguma coisa. Vamos ver. Que assunto poderíamos lançar, né? Eu tô achando que essa aglomeração de quatro pessoas aqui em tempos de gripe suína... Eu acho que é por isso que não tá dando freguês nenhum aqui nesse... É, mas todo mundo já lavou as mãos com álcool, gel... Antes de entrar aqui... Tomei banho antes de vir. Nesse botiquim aqui? Tomei banho aqui no banheiro que tá aqui atrás. E eu insisto em chamar a mercearia de botiquim, né? Acho que é vocação etílica isso, né? Tem tanto álcool aqui que eu acho que nenhum vírus aguenta. As farmácias agora estão se dando bem, rapaz. Todos felizes vendendo muito álcool, muito... Também aquelas pedrinhas de cânfora. Então... As usinas daqui produzem álcool gel? Não sei. O gel da usina aqui é só o poutinho, né? É só o dono. Só produz o próprio poutinho. É, é. Não sei, gente. Eu acho que tem uns produtos aí que a gente podia lançar a mão pra conversar. Os 20 anos do garotismo, por exemplo. Acho que é o primeiro termo pra gente abrir a mercearia. O que você acha? 20 anos com garotismo? Você já parou pra pensar isso? 20 anos, é. Agora em... Isso de... 2009, né? Quando que foi a posse? Isso. O garotismo tomou posse em 1º de janeiro de 89, né? Isso. É. A gente pode falar desse assunto? Acho que pode fazer uma... 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 Mas você era secretário... É, uma retrospectiva. Antes de... Primeiro governo? Do primeiro governo? Eu tenho que dizer isso, lógico. Do primeiro governo? Vocês acham que o Ricardo tem isenção pra falar sobre os 20 anos do garotismo? Tendo sido secretário do primeiro governo do garotismo? Não só isenção, acho que o Ricardo tem conhecimento mais até do que nós todos, né? E isenção ele tem sempre, né? Porque o Ricardo é um jornalista que eu acho que não... Não vai falar aqui o que não deve falar, o que ele acha que não pode falar... O que eu realmente gostaria... Você tá subornando, ô Chico, né? Não, eu acho que isenção não é pra falar contra nem a favor. Isenção é isenção, pô. Então, fala. Quem tem isenção pra falar contra não tem isenção pra falar a favor, vice-versa. O que eu gostaria de perguntar a ele é o seguinte. O garotismo... Existe. Ele chegou ao poder... Há 20 anos atrás... E ele fez uma espécie de revolução, né? Na política campista. Correto. Você que formou parte desse primeiro governo. O que... Como você resumiria essa forma de agir que tinha garotinho 20 anos atrás? E quais são as diferenças com garotinho hoje em dia? Na verdade, o mundo é campo, Ricardo. Você vai falar, né? É, mas a gente não pode... Porque falar de garotismo, né? Parece que é uma coisa em projeto... Mas foi liderado por ele, né? Não existe. Eu acho que é a primeira pergunta aí. Existe. Existe o garotismo. Sim, e você não pode falar do garotismo sem... Antes fazer uma retrospectiva... Do que era até 1988. O que era... O que era campo em 1988? Era uma cidade... Bem menor. Com muito menos recursos. E uma cidade que vinha de uma... De uma... De um regime político. Tinha um prefeito. Tava há 14 anos. Não direto, né? Ele ficou três mandatos. Era o Barbosismo? Era o Zé Barbosa, que era um coronelismo, né? O país vivia na época da ditadura militar, né? Em 88 tinha três anos da redemocratização. É um dado que não podemos esquecer disso. A cidade e o país inspiravam novos ares. Se pegavam um cenário político completamente arcaico, né? O país inspirava mudança e Campos não estava fora disso. O Garotinho encarnava essa mudança que, desde dois anos antes dessa eleição para prefeito, ele se elegeu o deputado estadual mais votado da cidade, batendo justamente no prefeito da época, que era o Zé Barbosa. E eles disputaram. O Zé lançou o Genro, que é nada de deputado estadual, contra Garotinho. Garotinho teve bem mais votos do que o Genro para prefeito. Ali já se antevia uma ascensão da carreira dele. Era o Sérgio Diniz, né? Sérgio Diniz. E a direita se dividiu naquela eleição. Não podemos esquecer isso. Um candidato de potencial tinha morrido um ano antes, que era Olaí Ferreira. Que o sonho dele era acabar a vida como prefeito de Campos. Ele morreu um ano antes da eleição. Teve um infarto fulminante no hotel nacional em Brasília. E aqui a direita se dividiu. Garotinho, quer dizer, o que se achava a direita e a esquerda antigamente? Hoje não tem mais, né? Então, Garotinho veio candidato. E a direita se dividiu entre Rockefeller, Amaro Gimenez, e ainda tinha o Jorge Renato Pereira Pinto com o apoio do prefeito da época. Se você pegar... Hoje, por acaso, eu peguei no livro do Vivaldo Belido, que é uma história da eleição de 88, tem um capítulo sobre isso. Ele dá a votação de cada um. Garotinho teve 62 mil votos. Rockefeller teve 51 mil votos. Jorge Renato, 22. Só Jorge Renato e Rockefeller juntos já derrotavam Garotinho. E não tinha segundo turno naquela época. O segundo turno só foi criado em 92, 96, se não me engano. Então, se tivesse segundo turno, Garotinho nunca seria o prefeito de Campos. Não teria o início. E todos nós que nos consideramos de esquerda, né? Nos considerávamos de esquerda, né? Todos vibramos com aquilo, né? Você sabia o que vinha pela frente, né? É, mas aí... Eu não sei porque eu não era nascendo na época. Vitor é muito novo, não é nascendo na época. Não era nascendo. Eu não tava aqui. Não era nascendo. Tchau. 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 Obrigado.